Será inaugurado logo mais às 18 horas no município de Parnaíba pelo governador Wellington Dias mais uma unidade da farmácia popular. A solenidade de inauguração contará com a presença do governador Wellington Dias, o secretário de saúde, Assis Carvalho, e a farmácia popular faz parte de uma política de assistência farmacêutica do Ministério da Saúde em parceria com a Fundação Fiocruz. O estado do Piauí hoje conta com sete unidades, com cinco em Teresina, uma em Floriano e uma em Parnaíba. Aqui conosco, o Lázaro Guedes, coordenador da farmácia popular. Lázaro, para as pessoas, a população em geral, como pode vir aqui e se fazer uso da farmácia popular? Qualquer pessoa, qualquer cidadão tem acesso à farmácia popular. Basta para isso trazer a receita do medicamento e qualquer pessoa, tanto do SUS como de particular, tem acesso à farmácia popular. O que se dá o custo? Vai ser o custo de toda essa medicação? Bem, essa medicação, ela vem a preço de custo. Ela é encaminhada da Fiocruz, diretamente para as unidades, que tem o controle de estoque delas. E a pessoa entra, faz o cadastro, é atendida pelo farmacêutico e recebe a medicação. Esse programa do governo popular que vem aí para dar toda a assistência total, principalmente para a população de baixa renda, né? Isso mesmo. Foi comprovado que o acesso à saúde, o acesso à medicação, a medicação das farmácias convencionais, ela tem um alto custo, chega a ter até 60% do orçamento da família. E esse programa vem para baratear o custo da saúde para as famílias de baixa renda. Ok, Lázaro, muito obrigado. Então, ratificando o convite, logo mais às 18 horas, aqui na Farmácia Popular, haverá a inauguração do prédio com a presença do governador Wellington Dias e sua comitiva. De volta aos estúdios. Obrigado. 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 Obrigado.